Música Comparecer ao área de acertimento Lembrando que o atleta Agnaldo Diz da equipe de voz do Corneio Azul Começa a luta com menos dois topos por não bater o peso Música Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Terceiro e último round. Botos. Gol. Gol. Sai daí. Gol. 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 Vai ser bonito, pessoal. Gol. 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 Vai ser o movimento. É o último. Gol. 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 Aplausos 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 Aplausos